Enfiou bem no Pompei, nas costas do Vitor. O Valber deixou a área, tome cruzamento pelo meio o André. Falhou, Assade, perigo, bateu o gol! Do Vélez! É o turco Assade o matador. Aos 35 minutos do primeiro tempo. Deu azar a defesa do São Paulo. Uma bola praticamente cortada. Um lance que não era para levar perigo. Os jogadores do São Paulo se complicaram. E ela chegou no Assade.